Bom, estou aqui agora no Suzuki de novo, novamente, certo? E agora eu vou colocar o Alfa-X no motor, certo? Vamos ver aí. É, vão ser 80ml, né? 20ml para cada litro, 4 litros no motor. Vamos lá. Filma aqui. 20ml. 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 30ml. 40ml. 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 50 ml, tá meio difícil pegar nesse potinho aqui, eu vou abrir o outro. Vamos lá. Tchau. Então vamos lá, estou tirando aqui, a vedação do produto aqui é meio enjoada, tem que tomar cuidado para ele não cair dentro do óleo, dentro do produto, porque senão vai para dentro do motor, né? Então eu parei lá no 50ml, 60ml, 70ml, 80ml, 80ml de alfa-x no motor, agora fiz, já era, está feito, vou fechar aqui, não vou fazer esses testes malucos que o pessoal faz aí na internet, põe o alfa-x, roda aí um mil quilômetro, depois esgota o óleo, não vou fazer isso, certo? Vou manter ele assim e vou trabalhar com ele aqui assim, ok? Então beleza aí, aí vamos ver as próximas modificações aí. Tchau. Tchau.